Olá pessoal, estamos de volta nesta segunda-feira dia 9 de outubro com mais um giro de notícias aqui do canal Bem Informado. Mas antes de irmos para a notícia, só vou pedir para você nos dar aquela força deixando seu like. E se você está chegando agora, seja muito bem-vindo e já aproveita para se inscrever aqui em nosso canal. Feito isso, vamos para a notícia. No último domingo, dia 8, o cantor João Vitor foi preso após ser encontrado pela polícia próximo a Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. O sertanejo é acusado de matar a dentista Bruna Angleri, de 40 anos, carbonizada. De acordo com o G1, o artista tinha um mandado de prisão temporária emitido desde a última sexta-feira, dia 6. Familiares da vítima apontam que João Vitor e Bruna tiveram um relacionamento durante sete meses. Ela resolveu dar um ponto final, mas ele não aceitava o término. A UOL, a defesa do sertanejo, afirma que ele se manterá em silêncio. Abre aspas. Ele vai se manifestar exclusivamente nos autos, uma vez que o processo encontra-se em segredo de justiça. Fecha aspas. Disse o comunicado. O famoso chefe de cozinha e apresentador do Food Network, Michael Chiarello, morreu aos 61 anos de idade, na última sexta-feira, dia 6, após um choque anafilático causado por uma alergia. A informação é do site The Wrap, que divulgou um comunicado da família de Chiarello, confirmando a morte dele. Não foram informados mais detalhes do que teria causado a grave reação alérgica. A qualquer momento, voltamos com mais informações.